Boa noite. Nesta semana tem processo eleitoral, é, mas não é esse que você tá pensando. Tem eleições do CREA na sexta-feira. No programa desta segunda a gente entrevista Roberto Wagner, candidato à presidência do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura aqui do RN. E mais, ministro da pesca cumpre agenda no RN. O cenário político está no ar. Boa noite pra você, minha amiga telespectadora. Boa noite pra você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do cenário político TCM, ao vivo pra toda Mossoró e várias cidades que possuem os serviços da TCM. A gente continua falando sobre eleições do CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. A gente fala também sobre esse processo eleitoral todo que vai acontecer, a forma, a dinâmica, né, desta eleição que atinge aí centenas de milhares de profissionais por todo o país. Nosso entrevistado de hoje, Roberto Wagner, é candidato à UCREA do Rio Grande do Norte. Na semana passada a gente falou um pouco sobre este assunto, né, com o candidato nacional, o candidato do Conselho Federal, né, de Engenharia e Agronomia. E a gente segue aqui trazendo essa eleição um pouco mais pra próximo de nós, aqui pro estado do Rio Grande do Norte, aqui pra Mossoró e pra o interior. Você de casa pode participar a partir de agora, viu? Manda sua mensagem através do nosso WhatsApp, 988028979. Tem também as nossas redes sociais aí, o Twitter. Tem também o nosso Instagram, arroba Cenário Político TCM. Participe, interaja conosco nesta semana que tá só começando. A semana que já bate a metade deste mês de novembro. Tá passando rápido, mas calma. Você fica sabendo de tudo que acontece aqui no Cenário Político TCM. Vamos de informação. A Secretaria Estadual de Saúde anunciou o início de uma reforma no Tarcísio Maia com transferência de serviços pra outras unidades. Os trabalhos estão em ritmo lento e as mudanças previstas ainda não aconteceram. No Hospital Regional Tarcísio Maia, a obra começaria com a reforma dos centros cirúrgicos. No local há a presença de trabalhadores, mas o andamento segue em ritmo lento. Houve a construção de um setor, mas não há volume de trabalho no local. Com a obra, a expectativa era de que a transferência de alguns serviços fosse iniciada no final do mês de julho, conforme nota encaminhada pela Secretaria Estadual de Saúde Pública. Essa informação repassada pela CESAP falava sobre transferência de serviços de forma gradual, de modo que até o final do mês de dezembro, esses trabalhos seriam transferidos para o Hospital da PM e também para o Hospital da Mulher. A placa fixada na frente do Hospital Tarcísio Maia informa que a obra será concluída em agosto de 2024. O investimento anunciado é da ordem de 10,3 milhões de reais, com a ampliação dos diversos setores, como centro cirúrgico, estacionamento, urgência e emergência, pediatria e nutrição. A CESAP ainda informou que o funcionamento compartilhado do Hospital Tarcísio Maia com o Hospital da Mulher não vai impedir a ampliação dos serviços da nova unidade. Está aí, a obra está acontecendo em ritmo lento. Como a gente viu ali, são poucos os trabalhadores para a grandiosidade do que poderá ser aí todo esse processo. Na verdade, existe uma expectativa da transferência ali de alguns serviços para o Hospital da Mulher, o Hospital da PM e a secretária garantiu em entrevista aqui no cenário político TCM, e lá também no meio-dia TCM, que essa obra é de um ano. Então, começou em agosto, a previsão é para agosto de 2024. Tomara que não fique como outras obras, não só do governo, mas de algumas prefeituras, que é a gosto de Deus. A gente quer que realmente, próximo ano, a obra seja entregue, que a população possa usufruir de um hospital mais moderno, de um hospital mais confortável, de um hospital sem problemas elétricos, como a gente acompanhou recentemente. O hospital teve várias panes elétricas, deixando ali todo mundo apreensivo, inclusive na UTI. Então, dinheiro tem, não está faltando dinheiro. O dinheiro é escutando a conversa a todo momento. Então, é preciso fazer com que a obra aconteça de forma rápida. Espero que seja parte do plano. Isso que está acontecendo aí, essa lentidão que é observada aos olhos, seja parte do processo. A gente segue acompanhando. Vamos iniciar a nossa conversa de hoje? Roberto Wagner é candidato a presidente do CREA-RN, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, do Rio Grande do Norte, e é o atual presidente licenciado. Vice-presidente licenciado, porque a Ana Adalgisa, que é a presidente, também está licenciada, só que concorrendo ao Conselheiro Federal. Eu estou aqui com o material de campanha, e como a gente percebe, parece mesmo uma campanha que a gente é acostumado, de vereador, de prefeito. É uma campanha organizada. O pessoal vem divulgar aqui as propostas, mas a gente começa pelo perfil. Quem é Roberto Wagner, que pretende ser agora presidente do CREA-RN? Boa noite. Seja bem-vindo ao Cenário Político. Boa noite. Primeiramente, agradecer ao espaço desse programa tão visto. Então, é muito relevante a gente estar aqui para divulgar nossas ideias. Eu sou Roberto Wagner, engenheiro eletricista. Atuo profissionalmente como consultor do Grupo WEG há quase 20 anos, onde é a sexta maior empresa do Brasil. Só para você ter uma ideia, o Grupo WEG tem 4.500 engenheiros. Eu sou um deles e atuo aqui regionalmente no Rio Grande do Norte. No âmbito do CREA, estou como conselheiro no terceiro mandato, onde já fui coordenador da Câmara de Engenharia Elétrica, já fui diretor de marketing, coordenador da Comissão de Ética, e nos últimos dois anos, exercendo a vice-presidência. E agora, mesmo fazendo parte já da diretoria, pretende assumir essa posição de presidente. O que faz com que o senhor busque a presidência do Conselho? Toda a capacidade reunida, toda a experiência vivida, nos dá muita segurança. E enxergar que, apesar de a gente ter avançado bastante nos últimos cinco anos, a gente ainda tem muito que avançar. A gente tem que avançar a partir do momento que a gente entende que, mesmo o CREA sendo o primeiro CREA do Brasil a ter a primeira carteira digital, sendo o primeiro CREA do Brasil a ser uma entidade certificadora, emissora do certificado digital, ser o primeiro CREA do Brasil a ter um programa de compliance, integridade e ética, com transparência, ter o selo de combate à corrupção do TCU, ser um dos CREAs que mais melhoraram o atendimento. Para você ter uma ideia, nos últimos cinco anos nós fizemos 120 mil atendimentos online via WhatsApp. A gente antes tinha uma situação que existia um TeleCREA, que ninguém atendia. E nós tínhamos diversos problemas de comunicação, onde a gente conseguiu identificar isso a partir do nosso planejamento estratégico, porque o CREA não tinha planejamento estratégico, então nós tivemos que desenvolver, e ali um dos pontos fracos era o atendimento. E aí a gente veio com a ferramenta do WhatsApp, e o que, para a nossa felicidade, durante a pandemia nós continuamos nossas atividades atendendo com muita presteza ao público, mesmo trabalhando em home office. Então isso aí deu uma força muito grande ao serviço prestado. A gente também tem hoje uma sala virtual. Quando você tem um problema que não consegue entender o que está acontecendo, você agenda uma sala virtual, você faz uma videoconferência com um assistente técnico, com um assessor técnico, e a partir dali você consegue ter dúvidas técnicas. Então assim, mesmo diante de várias melhorias implantadas, a gente viu que ainda tinha que avançar. Porque no interior a gente tinha uma dificuldade. Existia o CREA da capital, o CREA do interior. Então na nossa gestão, nós tentamos diminuir essa distância. Então hoje, nas inspetorias do interior, a gente já instalou co-work. Profissional, você que está lá em Pau dos Ferros nos assistindo, se você não tem um escritório, está iniciando a sua vida profissional, o CREA tem disponível um co-work com bairros de trabalho, com sala de reunião, TV de projeção. É uma sala compartilhada ali. Isso, para os profissionais, de uso gratuito. Então isso acontece em Pau dos Ferros, Mossoró, Caicó, Assu, Curras Novos. Em Mossoró, nós temos um destaque. A nossa presidente licenciada é mossoroense. E nós fizemos uma ampla reforma nos auditórios, no auditório de Mossoró. Porque a gente tinha alguns treinamentos, para você ter uma ideia, nos últimos cinco anos, nós realizamos 286 palestras, seminários e cursos. Mas Mossoró, a gente tinha dificuldade. Mas fizemos uma reforma. Inclusive foi inaugurado com a presença do prefeito Alisson, que é engenheiro, que nos declarou apoio. E isso nos abrange muito mais. A gente poder também trazer o eixo da capacitação, também para Mossoró. Então hoje, com a digitalização do processo, o CRRN usa mais papel. Ou usa minimamente. Então, as conexões facilitaram a vida dos profissionais. Então, é o único CRRN que antes tinha o CRRN da capital e o CRRN do interior. Mas mesmo diante de tudo isso, a gente ainda quer avançar muito mais. Pois a gente tinha um problema muito grande. Comunicação. O CRRN não se comunicava com a sociedade. O CRRN não tinha um assento em conselho regional. Muito recentemente, a gente teve uma conquista aqui na prefeitura. O Conselho Regional de Saneamento, nós pleiteamos um cargo e estamos indicando um profissional da região para ocupar o cargo e ser um mediador, ser um fiel da balança nos interesses da sociedade. E o que a gente tem usado isso com muita presteza, eu diria com muito orgulho. O CRRN tem usado o prestígio, a credibilidade conquistada, para trazer relevância para a engenharia. A gente vai se aprofundar mais nas propostas aqui do Roberto Wagner, candidato à presidência do CRRN. No próximo bloco, não sai daí, já já a gente volta. De volta com o cenário político, hoje estamos falando sobre eleições do CRRN. O cenário político gosta tanto de eleições que a eleição do CRRN, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, também entra na pauta, tem o Conselho Federal também, a mútua, enfim. Já já o nosso entrevistado aqui, o Roberto Wagner, vai explicar como é que é essa votação, que neste ano é completamente virtual. E saber também quantos que vão votar. Enfim, daqui a pouquinho a gente fala mais sobre este assunto, além de outras propostas aqui do nosso candidato. Vamos aqui à informação da capital. A governadora Fátima Bezerra recebeu nesta segunda-feira o ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula, para tratar da licitação do Terminal Público Pesqueiro de Natal, da interiorização da produção de camarão e algas e da capacitação dos trabalhadores do setor. A governadora também considerou as iniciativas para permitir a interiorização da produção de camarão. Para tanto, solicitou apoio ao Ministério da Pesca nas ações necessárias para alteração na legislação e nas medidas de licenciamento ambiental. Acompanho o que disse sobre este assunto a governadora Fátima. O compromisso que ele está assumindo aqui, sob a orientação do presidente Lula, de finalmente destravar a questão do Terminal Pesqueiro. Isso é uma obra importantíssima para o Rio Grande do Norte e se arrasta há mais de dez anos. Portanto, é muito, muito importante esse compromisso que ele está assumindo, que agora no governo do presidente Lula, essa obra será destravada. O leilão realizado já no início do primeiro semestre, o ano que vem, para que, se Deus quiser, ainda em 2024, tenhamos o Terminal Pesqueiro de Natal funcionando, trazendo uma importante contribuição para fomentar uma cadeia produtiva tão importante para o desenvolvimento do nosso Rio Grande do Norte, que é a questão da pesca. Também quero aqui adiantar a importância de outras pautas, que é, por exemplo, a questão da capacitação. Muito, muito importante esse convênio do Ministério envolvendo, inclusive, a academia, a escola agrícola de Jundiaí, vinculada à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com a participação do governo do Estado, portanto, capacitação nessa área de multiplicadores da aquicultura. E aqui também nós vamos apresentar uma pauta muito importante para o ministro. Dado o potencial que o Rio Grande do Norte tem na área da cassinicultura, nós vamos apresentar aqui ao ministro uma proposta, portanto, pedir o apoio do ministro para que a gente possa desenvolver o setor da cassinicultura mais ainda no Rio Grande do Norte, desta vez, através da interiorização da cassinicultura. É, é um assunto que precisa avançar, não pode ficar só no campo do anúncio, anúncio para aqui, para acolá, e sem prazos. O ministro André de Paula disse que o governo federal está, está empenhado em destravar o processo até o final deste ano, do Terminal Pesqueiro, e o leilão para a privatização do Terminal Pesqueiro no início de 2024. Aí teve também pauta assinatura de convênios com o governo do RN para entrega de equipamentos a colônias de pescadores e convênios para cursos de capacitação. A pauta também incluiu reuniões com o CREA, empresas da pesca oceânica, da pesca artesanal e abertura da 19ª Feira Nacional do Camarão, a FENACAM. Acompanhe o que disse o ministro. Reuniões anteriores, inclusive eu tive a oportunidade de conversar com a governadora Fátima. Nós estamos trabalhando em parceria, nós vamos assinar aqui dois convênios importantes, o primeiro deles de cerca de 900 mil reais, visa apoiar com material os pescadores artesanais, o segundo de 330, com a fundação aqui é para cursos de capacitação para jovens pescadores. Nós vamos visitar o Terminal Pesqueiro daqui, que é um grande desafio voltar a fazê-lo funcionar no próximo ano, no primeiro semestre, nós teremos um novo edital e tenho certeza que dessa feita nós vamos ter sucesso e vamos operar o Terminal. Essa é uma reivindicação muito importante aqui do Rio Grande do Norte. Nós vamos abrir a FENACAM amanhã, que é uma feira de grande importância para a carcinicultura no mundo inteiro e no Brasil de forma especial. nós vamos conversar com muitas entidades, várias delas inclusive vão integrar o Conselho Nacional de Pesca e Aquicultura, que é o mais elevado órgão de assessoria do ministro. Enfim, em dois dias nós vamos trabalhar aqui com os vários setores que atuam tanto na pesca quanto na aquicultura para fortalecer e para estreitar essa parceria com o Rio Grande do Norte. Soa repetitivo dizer que o Rio Grande do Norte tem potencial para pesca, para produção de camarão, pesca artesanal, as colônias de pescadores, porque isso a gente já sabe, a gente já conhece, a gente já tem de fato a ciência disso. Agora, de fato, o que o ministro precisa vir aqui, não só o ministro agora da pesca e aquicultura, mas os outros ministros que vêm sempre aqui do Rio Grande do Norte, se não me falha a memória, o oitavo ou o nono que vem cumprir a agenda aqui no Rio Grande do Norte, é para além dos anúncios, para além do futuro, da futurologia, enfim, é vir e ter na prática o benefício para a população, porque pelo que a gente compreende, é importante demais essa parceria do governo do estado com o governo federal, para essas melhorias de fato acontecerem, agora não pode ser algo muito distante. O terminal pesqueiro é uma necessidade, há muito tempo que existe a problemática que precisa ser resolvida, o anúncio é feito, mas é preciso ser de forma acelerada, não pode ser lenta, estilo reta tabajara, tem que ser algo mais prático, mais ativo, então, está aí mais um ministro visitando o Rio Grande do Norte. Vamos voltar aqui a nossa conversa com o Roberto Wagner, que é candidato a presidente do CREA RN. Roberto, a gente falava no bloco anterior sobre o seu perfil, sobre como é que está agora o Conselho no Rio Grande do Norte, e dentro aqui do seu programa, tem aqui uma pauta interessante, que é com relação a uma proposta aqui voltada para o fortalecimento do CREA Júnior, por meio do CREA no campus e CREA Portas Abertas. O que é que funciona isso? Porque a criação do CREA Jovem, como é que é essa proposta? Hoje nós já temos o CREA Júnior, que é o CREA que nós vamos até as universidades propagar o exercício profissional, fazer interação entre o estudante e os profissionais, vamos levando palestras de ética, trazemos os estudantes também para o CREA para fazer todo esse envolvimento. Mas percebemos que existe ainda uma lacuna quando o jovem se forma, quando ele gradua e até ele se tornar profissional. Então, o CREA Jovem vem a preencher essa lacuna e trazer o jovem profissional para o exercício do network, que é algo que a gente faz muito na vida profissional. E o CREA é o ponto central de uma grande rede conectada, atraindo profissionais que já estão estabelecidos, empresas sedimentadas, empresas jovens e o jovem profissional inserido nesse contexto. de forma que isso, o ecossistema alimentado, retroalimentado, conectado, propõe e prover o caminho da prosperidade desse jovem que está iniciando. Então, eu consegui meu primeiro estágio através, meu primeiro emprego através de um estágio, através de uma relação com um profissional que já atuava no mercado, que conhecia alguém que precisava de um engenheiro eletricista e assim foi. E por diversas vezes, eu também fui elo de indicação. Então, a gente quer trazer essa responsabilidade para o CREA, para que aquele jovem profissional que acaba de concluir o curso tenha uma referência, um ponto aonde se ligar e se conectar com o mercado de trabalho. Você fala nessa questão do CREA nas universidades, mas como é que está a formação desses engenheiros hoje? Hoje, a gente, conversando com os professores da universidade, a gente tem alguma dificuldade, os professores relatam a dificuldade com a matemática elementar, então os professores têm que gastar um período a mais para dotar um pouco de fazer uma equalização na matemática. Isso já é da educação básica. Já é da educação básica. Já é da educação básica. A universidade está cumprindo um papel que é da educação básica. E, de qualquer forma, isso é um prejuízo, porque você, há algumas horas que você deveria dedicar aos cálculos avançados, você está colocando para a matemática elementar. Mas, de qualquer forma, o pessoal tem usado muitas ferramentas que conseguem avançar, principalmente métodos computacionais. Então, hoje nós temos excelentes universidades. A UFESA é um exemplo de universidade, onde nós temos profissionais atuando na área de eólica, na área de construção civil, na área da agronomia. Então, hoje, aqui em torno de Mossoró, existe um polo produtor, inclusive, a gente está, teve reunido essa semana e escutando com o olhar de trazer as demandas e poder usar da influência do crédito para fortalecer esse segmento que emprega muita gente, que gera muita riqueza. Então, as universidades do Rio Grande do Norte vêm avançando muito bem. Temos alguns problemas em EADs, que a gente tem que olhar com um pouco mais de calma. Nós somos a favor do EAD, mas desde de qualidade. A nossa preocupação não está no método se é presencial ou é à distância. Nós temos uma preocupação sedimentada na qualidade. E para que o engenheiro exerça a sua profissão, ele precisa ser inscrito no CREA? Faz alguma prova? Alguma avaliação? Não, não. Na verdade, é o registro, ele tem o registro da profissão. É exatamente o fato de que a graduação precisa ser de forma... Exatamente. O exercício ele só é apto a exercer a profissão no momento que ele tem um registro no conselho profissional, que é o CREA. Tem uma outra aqui proposta, nesses compromissos do candidato, que é garantir que as vozes e preocupações dos profissionais sejam ouvidas. Exatamente. Isso advém até de um passado recente, onde nós tínhamos um CREA que não tinha esse olhar para o profissional. não tinha o olhar para entender como aquele ecossistema ou aquela modalidade se mexia ou tinha necessidades. A gente tem um programa muito interessante, Fonufo, que é o capacita CREA Mútua, onde a gente tradou mais de 12 mil profissionais. Desde um preenchimento de RT, há, por exemplo, algo que é tão importante, que é o... a questão do agrônomo, o receituário agronômico. Porque se for um leigo, vai botar veneno para a gente comer. Então, a gente tem ministrado curso nessa área, curso de drone. Por exemplo, há uma mudança em curso, que é a lei das licitações. A partir de agora, já era para ter sido em abril, foi ganhando mais um prazo, onde os projetos, ele muda uma plataforma. Antes, lá no passado, era na famosa Prancheta, que os mais antigos conhecem. Depois migrou para o AutoCAD e agora nós estamos na plataforma BIM, onde todos os projetos estão interconectados ali. Então, a gente vem ministrando muitos cursos, inclusive para a Prefeitura de Mossoró, nós já realizamos treinamento específico desta ferramenta, que isso aí nos avança, nos faz avançar, porque daqui a... aqui no próximo ano, todos os profissionais que prestem serviço ao setor público e os profissionais do setor público que fiscalizam ou que executam ou elaboram os projetos, têm que ter conhecimento dessa ferramenta. Então, é uma preocupação nossa também a capacitação. A gente vai fazer mais um intervalo comercial. No próximo bloco a gente vai entender como é que é a chapa do Roberto Wagner, como é que vai acontecer essa votação e quantos são os aptos ao voto. Vamos sair daí, já já a gente volta. De volta com o cenário político, nesta segunda-feira estamos recebendo o Roberto Wagner, que é candidato à presidência do CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte. A eleição acontece sexta-feira, dia 17. E você de casa pode participar, mandar a sua pergunta através dos contatos que estão aparecendo aqui no canto da tela. Vamos de informação. Pela quarta vez consecutiva, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte é vencedora do prêmio Assembleia Cidadã da Unali. Dessa vez, a conquista veio com o projeto Assembleia e Você na categoria Atendimento ao Cidadão, numa eleição aberta aos participantes da 26ª Conferência da Unali em Fortaleza. O anúncio foi feito na sexta-feira passada, no encerramento da programação que reuniu durante três dias mais de 1.600 participantes do Brasil e de outros países da América Latina. Acompanhe os detalhes na reportagem de Matheus Magalhães da TV Assembleia. Foram três dias intensos de uma vasta programação com muitos assuntos pertinentes à rotina do Legislativo sendo discutidos em painéis, palestras, mesas redondas e reuniões também. Mas isso não impacta diretamente apenas os parlamentares, os deputados estaduais. Isso interfere na vida dos servidores e também diretamente impacta na vida da sociedade civil organizada. Afinal, aqui nessa 26ª edição da Unali foram discutidas as prerrogativas de um parlamento. O Rio Grande do Norte nesse terceiro e último dia da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais veio devidamente fardado, pronto para conquistar mais um título no prêmio Unali Assembleia Cidadã. A gente tem muito orgulho em se vestir essa camisa porque a gente serve com orgulho. A Assembleia, ela nos impulsiona a servir com eficiência. Então é isso, é orgulho, é honra de se fazer parte dessa casa. Nós tivemos um crescimento bem legal em relação ao entrosamento, à participação e é um orgulho servir o Rio Grande do Norte através da Assembleia Legislativa porque a gente se sente realizado, fazendo o melhor, sempre com muita eficiência e com muito amor. Após mais dois painéis, chegou o tão esperado momento do dia, a entrega do prêmio Unali à Assembleia Cidadã. As torcidas das delegações finalistas estavam animadas. Na categoria Gestão, foi o Parlamento Paraibano que levou a melhor. Amazonas venceu pela terceira vez na categoria Projetos Especiais. E na categoria Atendimento ao Público... Pode fazer a festa com o turno grande do Norte! São quatro edições do prêmio Unali Assembleia Cidadã. Em absolutamente todas elas, o Rio Grande do Norte levou um título para casa. Os três primeiros na categoria Gestão. Hoje, aqui em Fortaleza, na categoria Atendimento ao Público, com o projeto Assembleia e Você. A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte é um todo em todas as áreas. E o nosso presidente se esforçou muito para chegarmos ao Tetra. E ele diz uma frase muito bonita. Quando você sonha sozinho, é apenas um sonho, mas quando sonhamos com todos, todos trabalhando com o mesmo propósito, se torna realidade. É Tetra campeão! O projeto Assembleia e Você, em atividade desde 2017, por onde passou, arrancou elogios da população beneficiada. Isa é uma das responsáveis pela sua idealização e execução. Com a vitória, não deu para conter a emoção. felicidade. A palavra hoje é gratidão. Eu me emociono porque hoje estou dando continuidade a um projeto. E eu queria só agradecer. Primeiramente, ao presidente da casa por ter me dado essa oportunidade de fazer o que eu mais amo, que é cuidar de gente. Queria agradecer em nome dele a todos os reputados pela confiança por permitir que nós pudéssemos a elevação de cidadania para os menos favorecidos de todo o nosso Estado. Antes do encontro acabar, ainda houve reunião de líderes e votação dos presentes para definir a nova diretoria da Unali. O deputado cearense Sérgio Aguiar foi eleito e terá como vice-presidente regional Nordeste o deputado Ezequiel Ferreira, presidente do Parlamento Potiguar. O deputado pernambucano Diogo Moraes avaliou a 26ª edição do encontro. Superou as nossas expectativas no engajamento, nas discussões, na presença maciça de mais de 1.700 participantes inscritos que aqui estiveram, mais de 2.000 pessoas que frequentaram o evento e onde o nosso tema central, o aumento das nossas competências, as prerrogativas do Parlamento Estadual, ela foi a vedete da nossa conferência. Aliás, nós temos muito caros ao povo brasileiro hoje, que é o meio ambiente, a energia renovável, sustentabilidade, o problema na violência das escolas, mas discutimos o nascedor disso, muito profundo, a questão das novas tecnologias, inovações com a inteligência artificial, que vai fatalmente estar na vida cotidiana dos parlamentos. É uma posição de vanguarda que a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte vem assumindo em relação ao plano nacional. Esse congresso nosso é o 26º congresso brasileiro, mas é um congresso, é o maior congresso parlamentar da América Latina. E a troca de experiências é muito importante. E nossa Assembleia, nessa troca de experiência, tem feito convênio com várias Assembleias de todo o Brasil no sentido de passarmos as experiências exitosas da nossa casa. Parabéns aí aos servidores, aos deputados. A gente noticiou na sexta-feira sobre o prêmio, o Tetra, aí, o Nali. E a gente percebe, né, pelas falas mesmo aí dos deputados, que é como se fosse o protagonismo agora nas mãos dos servidores, que é quem de fato administra ali muita coisa dentro do parlamento. E esse projeto, Assembleia e Você, estava programado para vir agora neste mês de novembro, né, se não me falha a memória, aqui para Mossoró. Mas aí, devido a algumas circunstâncias, esse projeto vai vir aqui para a cidade no mês de março. Então, daqui para lá, a gente fica nessa expectativa, mas o projeto campeão vai vir aqui para Mossoró também, vai atender toda a população de Mossoró e da região. Então, mais uma vez, parabéns aí ao Parlamento do Rio Grande do Norte. Um abraço aí para o Matheus Magalhães, que fez a reportagem, TV Assembleia, sempre parceiro aqui também do cenário político. Vamos voltar à nossa conversa aqui com o Roberto Wagner, candidato à presidência do CREA-RN. Roberto, como é que é para votar? São quantos os hábitos ao voto? Porque não só existe uma ou duas engenharias, são várias engenharias. E, na verdade, são engenharia, agronomia, geossciências e tecnólogos. Então, é muita coisa, muita gente aí. Quase que 300 profissões. O pessoal já tem uma notícia que já começaram a receber, a gente não tem informação ainda oficial da comissão eleitoral, regional, nem a federal, estima-se entre 10 e 15 mil hábitos a votar. Hábitos a votar são aqueles que estão adiplentes aqui no RN. E, pela primeira vez, essa eleição será online, onde será enviado por e-mail, o login e senha será no site votaconfeia.com.br, onde se abre, escolhe a aba do Rio Grande do Norte e se inicia a votação. E, ao acessar o site, ao ter ali o login e a senha, como é que é a votação? Porque a chapa de vocês aqui tem para o Conselho Federal, o Conselho Estadual, Regional, Conselho Federal, como é que é esse voto? São cinco votos. Primeiramente, vota-se no presidente do Confeia, onde estamos apoiando o presidente Vinícius Marquesi, presidente licenciado do CREA São Paulo, um jovem engenheiro de telecomunicações que revolucionou o CREA São Paulo e temos toda uma expectativa, um otimismo que ele faça o mesmo no CREA, no Confeia. Para presidente, Roberto Wagner, para conselheiro federal, terceiro voto, a presidente Anandalgisa, presidente licenciada, que concorre ao cargo de conselheira federal na modalidade civil. Os dois votos seguintes é para a Mútua, diretor-geral da Mútua, Márcio Sá, e, por último, o último voto para diretor administrativo, o engenheiro ambiental, um jovem engenheiro, Gilbrando Júnior. E essa votação, ela vai ser aberta de que horas na sexta-feira? Ela vai ser aberta a partir das oito horas, no dia 17, e vai até as vinte horas. A expectativa de resultado é para o... É, logo eminente. Para a sexta-feira? Para a sexta-feira, ou logo após a... minutos após a eleição, já devemos ter o resultado. E como é que está essa expectativa pela eleição aqui no Rio Grande do Norte, com relação à participação, com relação à dinâmica, como é que acontece também a forma como vocês estão estimulando ali os profissionais a votarem? Essa é uma primeira eleição online em nosso sistema. Apesar de sermos a casa da tecnologia, a última eleição foi no papel, nós estamos aí estimando entre quatro, cinco, seis mil votantes, que é um número expressivo, e a gente tem incentivado muito a participação efetiva do profissional, porque isso nos dá representatividade, isso nos fortalece, e isso nos coloca com mais força em direção ao nosso propósito que estamos a nos submeter. Um abraço aqui para o Maninho Grangeiro e Marlene Grangeiro no Abolição 4, acompanhando aqui o cenário político do TCM, eles estiveram hoje aqui na TCM, vieram receber um prêmio aqui da 95, e a gente os encontrou aqui no corredor da TCM, são fãs de verdade de carteirinha Maninho Grangeiro e também dona Marlene Grangeiro do Abolição 4, todas as noites acompanhando aqui a gente. O José Santos, ele pergunta aqui, vocês são responsáveis por obras, como é que funciona essa fiscalização? A placa, tem uma história de uma placa, como é que é isso? Isso, existe a resolução prevendo ter placa de execução, onde estão lá os dados da obra, o contratante, quem é o engenheiro, executor, e nós estamos além disso aí, no nosso aplicativo, o profissional hoje, ele tanto consegue emitir a RT, como o próprio desenho da placa. então, na ausência dela, o profissional, ele consegue resolver isso na obra, para que quando o fiscal chegue à obra, ele já tenha conhecimento de tudo que está sendo executado naquele empreendimento. E quando não está, né, isso é cobrado por nossa fiscalização, porque nós temos um lema de coibir, de proibir, de perseguir implacavelmente o exercício legal da profissão. Mas essa fiscalização, ela é provocada? É preciso fazer uma denúncia? Como é que é? Também temos o canal de denúncia, mas também temos rotas de fiscalização. Hoje nós temos drones, e temos aí, já com convênio com alguns, com a Jusern, com a Cozern, com a Caern, de forma a gente cruzar bancos de dados e se assertiva onde está existindo uma obra, onde está sendo exercido a profissão da engenharia, da agronomia, das geosciências, de forma de que o nosso fiscal possa ir até lá e confirmar se existe um profissional habilitado para exercer tal atividade. Grandes obras, conjuntos, plantações, tudo é fiscalizado? Plantações, isso tem um caso muito recente, onde a nossa fiscalização passou perto de Açú e tem um grande muro quando levantou o drone, 85 hectares de cultura, onde não tinha um engenheiro agrônomo. Nossa fiscalização foi lá. Daí a importância da tecnologia, de ferramentas ao combate ao exercício ilegal da profissão. e agora para essa eleição, se eleito, de fato, o senhor pretende fazer com que essas suas propostas, o que o senhor colocou aqui como promessas, possam de fato sair do papel? Como é que é essa comunicação que o senhor faz junto a esses profissionais? Sem dúvida. Fazendo parte de uma nova diretoria, de um novo CRER, que vem em curso, nosso lema é juntos para continuar avançando. Então, sou candidato da situação, nós temos que ampliar os canais de comunicação e, principalmente, o protagonismo do CRER na sociedade, de forma que demandas sejam provocadas, questionamentos exatos, como aconteceu no caso da Ponte, onde o CRER se pronunciou tecnicamente e, a partir de um questionamento do CRER, os serviços estão sendo realizados. e, a gente tem um vasto campo para exercer esse tipo de ação de forma a valorizar o profissional e garantir que a sociedade está protegida e o profissional qualificado e habilitado está exercendo a sua profissão. Então, quer dizer que o CRER puxa essa responsabilidade também, Dô? Puxa. O CRER deixou de ser um órgão meramente fiscalizador e regulador onde nós passamos a ser protagonista, aquele que provoca, aquele que induz o desenvolvimento do Rio Grande do Norte. Só para você citar um exemplo, nós elencamos uma agenda do desenvolvimento onde fomos nas cinco regiões, Mossoró, Pau dos Ferros, Assu, Burras Novos, Caicó e Natal, onde nos reunimos com os profissionais e, a partir dos profissionais, identificamos pontos fracos, pontos fortes, oportunidades para o desenvolvimento daquela região. Aqui em Mossoró, tivemos aqui o colega Engenheiro André da UFESA, onde ele colocou uma questão muito importante. Nós temos desenvolvimento de pesquisa aqui, mas não estamos conectados com fibra ótica via rede nacional de dados com os computadores da Universidade Federal, que isso a gente poderia gerar pesquisa aqui utilizando os supercomputadores. Então, isso foi identificado na nossa agenda de desenvolvimento, que foi entregue à governadora, a toda bancada eleita e aqueles outros políticos, a Assembleia, alguns receberam, já tivemos com o reitor do IFRN entregando, reitor da UFESA, então várias universidades estão cientes daquele diagnóstico realizado, não pelo CREA, mas pelos profissionais da engenharia, da agronomia e da geossciência. Roberto Wagner, candidato a presidente do CREA Rio Grande do Norte, a eleição acontece sexta-feira das sete da manhã às sete da... às oito da manhã, das oito da manhã às sete da noite, na sexta-feira agora. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso cenário político. Eu que agradeço, um abraço especial aqui para o pessoal do Mossoró, cidade que tem trazido pujança para o nosso Estado e muito orgulho, uma terra de resistência, uma terra que está sempre à frente do seu tempo. Um abraço aqui para o David, o melhor assessor desse país, está nos acompanhando e distribuindo aqui o link da nossa entrevista, do nosso site, através aí dos grupos da campanha. E a gente vai encerrando o nosso cenário político desta segunda-feira. A semana está só começando, convido a você a permanecer conosco durante os próximos dias, se tem muito assunto bom aqui no cenário político TCM. Tenham todos uma ótima noite, até amanhã. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho